E aí, ó, é o Lucão, recuperado do último susto, nós estamos aqui, pedal dos padrinhos hoje, meu padrinho Alex Aziel, todo mundo já conhece, pedal sem estresse MTB, esse aqui é inscrito, tanto do canal nosso aqui, quanto do Alex, é o Euler, tá sempre comentando aí, e hoje vai brutalizar e dar na cabeça de todo mundo aqui, é o filho do Vento 2.0, então, se fosse essa GoPro aqui comigo, ela teria quebrado, teria, provavelmente, porque ela é o quebrador, achou? Não, o medo era a lente, lógico, aí, pra quem não tá entendendo, dá uma olhada no canal do Alex, no vídeo dele, que deu ruim, esse cara caiu na mesa do XCO de Carapina, ele tava com a GoPro do Alex, deu uns arranhões ali nela, mas tá tudo bem, tá recuperado, tá pronto pra outra. Bora, Brasil! Bora! Partiu! Bora, pedal de hoje é MTB, então. Pedalzinho de diversão, não tenho prática, não tenho costume, não tenho hábito, mas nós vamos lá se divertir, pedalzinho de diversão, encontrar os amigos, distrair um pouco, ficar na resenha, vamos fazer a pedreira Joana Dark e a Fonte Grande. Muito tempo que eu não vou, na Fonte Grande, a pedreira Joana Dark, que eu nem conheço. Esse cara de hierarquia aqui, que é mais na frente agora. Então, vamos lá, vamos se divertir um pouco hoje e registrar umas imagens legais. E ele tem? Tem! E aí, ó, estrada 027, olhando aqui por trás, então hoje ele não tá de MTB, né? Aliás, hoje ele não tá de Speed, hoje ele tá com MTB, que ele pegou porque a Speed tá em... Opa! Bom lugar! A Speed tá em manutenção. Ah, aqui ó, camarada com saudade da Speed dele, ó, sente só! É saudade? É saudade? É saudade? Demais, tá doido? 10 dias já sem ela! Opa! Pelo amor de Deus! E pra mim é novidade, nunca passei aqui. Obstáculos... Aqui é o famoso mangue seco? Aí, ó, a parte complicada de você fazer um pedal com outro youtuber. Eu fiz uma pergunta pra ele e ele tá gravando também. Bom dia, senhores! Top lugar! Estamos indo em direção à Pedreira de Joana d'Arc. Ó, Alex, aqui é o mangue seco? Pode crer. Pode crer. Ele gosta né? Começou, chegamos na Pedreira... Parece que tem subida. Parece que tem a subida. Cascalho escorrega. Cascalho escorrega. O que é padrinho? Top! Já dá pra trocar de porta? É tudo o que vocês querem, isso que é amigo! Opa, segura padrinho! Muita areia! Aí a pedreira vem brotando aí, olha que massa! Tá seco? Não, tá baixo! Tá seco mesmo! O melhor lugar vai descer pro pior! Muito legal né Raul? É, tirando os apavoros, eu acho que o pneu tá com muita libra cara! Eu acho que tá muito cheio o pneu! É, como eu tô usando ela no dia a dia no asfalto, eu tô com o pneu pra asfalto né? Com ele bem cheio assim, então tá escorregando legal! Por isso que eu tô indo aqui na cautela, na tranquilidade, na prudência né? Olha os caramelo aí vigiando! Ih rapaz! Chegou aí o guardião hein! Olha lá, cachorro nadador filhão! Perseguidor e nadador filhão! Ei que massa! Essa é a pedreira! Ó, ó! Ó, ó! Faz uma subidinha! Subida na trilha essa aqui hein! Faz uma subidinha! Filipe um pouco mais quebra àsaldas! E aí Vá, ó! Filipe um pouco mais quebra! Filipe um pouco mais quebra! Ih, rapaz, sobe mesmo, hein? Não, não. Ih, tem um acabado que quase empina. Caraca! 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 A gente tava lá embaixo agora. E o Visu? Coisa linda. Ele subiu por aqui, ó. Ó, subidão, cara. O mestre Álvaro lá, a serra. Massa. Eu lhe dar o recado aqui que você acabou de me falar, como é que é? Minha mãe assiste o seu canal. Inscrito do canal? É, pô. Aí. Tá vendo, ó. A mãe dele assiste o estrangeiro 26. Aí, ó. Pronto. Vai lá, Maurão. Massa demais, pô. Vou dar prova ainda, hein? Já vou gravar já. A parte mais difícil que você fez, que era achar o espinho e tirar. Tirei. Agora, não precisa de dobro. O próprio ar vai... Coisa linda. Tá resolvido. A câmera fechou. Ganhando inscrito ao vivo aqui, ó. Durante o pedal, ó. Vai. Estrada 027. Estrada com ST. É internacional, irmão. Igual stress. Estrada e stress. É o pedal bilingue. Nós vamos descer agora. Esse aqui? Cadê? Esse aí. Esse aí mesmo. Aí, ó. Então, vamos lá. Descendo. Você entendeu? Essa aí que eu liguei a câmera. Clica na... Ah, foi. Fui. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Ó lá. Inscrever. Ah, Maurão. Agora eu vi, hein? Coisa linda. Valeu, irmão. Mais um inscrito para o canal do... Top. Valeu. Estrada 027 aí. Direto. Aproveitar a oportunidade e mandar um abraço, então, para a mãe do Euler, que é inscrita do canal. E para o Maurão também, pô. Acabou de se inscrever ali em cima. Aí, ó. Massa demais. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Estamos saindo aqui agora da pedreira, João Nadarca, indo em direção ao parque da Fonte Grande, pegar uma subidinha lá, 3 km de subida. Depois da descida, não sei para onde vai ser, não. Vou não, meu amigo. Vou não. Não, olha como quer e volta, vê se você quer fazer. Quero não. Obrigado. Ah, não. Está doida, pai. Como é que desce aqui, irmão? Ah, a gente foi, pô. Está doida. Eu não tenho essa técnica, não. Preciso aprender. Preciso de umas aulas primeiro. Ó, se você subir a pressão, tem que botar a porta atrás. E eis que surge a montanha. Chegamos. Parque da Fonte Grande. Essa é a guarita principal, a entrada. Bom dia. Bora lá. Bom dia. Bom dia. 3 km. Gostosinho. Cadê? Ô, Euler. Já veio aqui, Euler? Oi? Já veio? Não, passa direto. Não é conhece aqui? Não. Cara, a primeira metade é mais difícil. Tipo assim, o primeiro quilômetro e meio. E a segunda é impossível. Estou brincando. Começa difícil, cara. Ali na frente vai empinar um pouquinho. Cadê o Lucão? Ah, cadê o Lucão? Ficou, hein? Ah, o Lucão parece que é novo. Ó, vai empinar aqui um pouquinho. Depois, lá perto do primeiro mirante, alivia. E depois empina de novo no final. Vocês vão querer parar no mirante? Aí vai dosando o esforço. Vão querer parar no mirante? É. Vamos ver se vai estar muito cansado. Se vai dar para respirar. Estou passando. Esse é o primeiro topozinho. A segunda vez que eu dei aqui. Segunda? É. Eu subi alguns, cara. A segunda vez que eu já subi. Você foi ver o Luar, não foi? Não. A segunda vez que eu subo na avi sozinho. A segunda vez que eu subo... Olha, a segunda vez... Se eu subi uma vez, tem que descer na bicicleta. É, Euler. A segunda vez. Vambora, está bruto. E outra vez eu subi empurrando. Com a gravel eu não consegui não, cara. O prato é muito grande. A coroa, né? É, mas a gravel, para descer também é complicado. Bate muito. Não tem suspensão. Garfo rígido. Eu sei, eu fui com um colega... Olha o cara aí, ó. Bem, eu fui com um colega lá em Coqueral de Aracruz. Na volta a gente voltou para o Iriricas. Bom dia. Ele pegou. Bom dia. A gente pegou um estradão, vestido, cheio de pedrinhas. Eu olhei, cadê ele? Cadê? Ele vai dar bem pra caramba. Fica pra trás. É? Pneu fino. Aquelas pedrinhas aí, regularidades. É ruim mesmo. É pedir pra cair. É. Ô mano, sobe do lado de cá. Mão. Mão em contramão. Mão inglesa, pô. Mão inglesa, pô. Mão inglesa na fonte grande, padrinho. O cara veio diretamente da África do Sul. Da Austrália. Levezinho ele, ó. Já disparou, filhão. Moleque novo. Bruto. Projeto de galáctico. Maurão foi também. Lá em cima a gente se encontra. Melhor, falta 900, né? Não andamos 900. Isso. 900 metros primeiro mirante. Tô subindo aqui com o meu padrinho. Brutão. Tô só sugando a roda dele aqui. Cortando o ar pra mim, me dando vácuo. Covarde. Covarde. Só fica sugando roda. Não reveza um minuto. Não, eu tava atrás de você te sugando. Tamo revendo. Tamo revezando. Ih, rapaz. Atacou. Padrinho tá bruto. É de diminuição, né? É. Fala, parceiro. Bom dia, guerreiro. Bora. A gente começa a ver ali aquela casa. Dá um alívio porque tá chegando. São os três quilômetros mais demorados de Vitória. Que a gente é litoral. Não tem montanha aqui, então. Esse aqui acaba sendo um treino de subida. é a subida mais extenso de Vitória dentro da ilha, né? O Alex tá gravando ali. Vambora. Deu uma chuvinha. O dia tá agradável. E tem uma turma aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí? E aí? O segmento de estrada termina aqui, ó. Galerão. O segmento de estrada termina aqui. É? Pode completar. Eu tô sem também. Ah, é aí. Mas vamos completar. Completei. Provavelmente hoje, eu fiz o meu melhor tempo. Fiquei cego com essa metrinha. Tá. Embaçando é óculos. Tá mesmo. Eu acho que foi subir, pô. Foi o dia que eu sofri menos. O condicionamento físico tá melhorando. O óculos, como tá embaçado. Eu vou descer a trilha ou eu vou descer por aqui? Por aqui, né? Aquele agora tá bem molhado, não? Deve tá. Tem que é bom. É, né? Mostradinho. Seu elemento. Chegamos na fonte grande. Aqui tem uma trilha pra um mirante, não pode bike. Mirante do Sumaré. Não vamos lá, não. Porque deu muita neblina. Não vai dar pra ver nada da cidade lá embaixo. Isso aqui é a sede administrativa do parque. Tem as indicações aqui, as informações. Aqui a sede, bebedouro, banheiro. Aí, ó. Olha que loucura, cara. Trouxemos a neblina pro topo do morro. Doideira. Doideira mesmo. Mas o dia tá agradável. Meus amigos, uma neblina que tá nesse lugar. E os caras querem descer pela trilha. Eu não vou não, filhão. Olha lá. Olha que loucura. Nossa, só dá pra ver as cabecinhas brancas vindo. O monstro tá aí, ó. Projeto de galáctico. Essa trilha hoje eu vou passar. Eu vou descer pela estrada. Não comuniquei isso ainda, não. Mas eu não pego essa trilha hoje, não. Eu não tenho a prática do MTB. E... Tá molhado com neblina. Eu vou descer por aqui. Tô nem aí, filhão. Cara, não sei se é da época de vocês, mas... Quando eu era adolescente, eu tinha um filme chamado Terror em Silent Hill. Quem lembra dessa parada? Uma cidade assim, abandonada. Tudo cinza. Neblina, nevoeira. Cara, tá igual. Vitória sumiu, irmão. E a gente tá passando nas nuvens. Loucura isso aqui, filhão. Daqui a pouco começa a passar uns... Zumbis aí, uns The Walking Dead. Do padrinho Alex. Doideira mesmo. Trouxe vocês pra ver a cidade. Vamos ver só as nuvens. E eu sempre com muita cautela e prudência. Não vou deixar embalar. Cadê nossa capital, irmão? Sumiu? Que isso? Cara, que da hora. Eu nunca vi isso. Que isso, velho? Simplesmente, aí. Essa é a nossa capital. Que isso, cara? Como é que deve ser vindo de longe? Que isso, cara? Oi, Liz. Cadê Vitória? Perdemos a capital. Sumiu. Mestre Álvaro, ó. Ali o Mestre Álvaro. Por volta desse lugar aqui. É a Pedra dos Dois Olhos. Ali, mais ou menos, é a fábrica da Chocolate Garoto. Aqui Vitória, Vila Velha. Mas hoje, infelizmente, não vai ser possível. Caraca. Tá vindo alguém ali das nuvens. Tá vindo ali. Tá brotando um ponto azul ali. Tá brotando ali alguém. Deu um pouquinho, o MT-200 canta. É. Tá vindo outro lá. Só a sombra lá. Só dá pra ver a sombra. Eu por enquanto não tá cantando, não. Olha lá. Só a sombra do menino. É. Por enquanto tá cantando, ó. É, Vila Velha não canta, não. Vila Velha. Ah, agora deu pra ver quem é. Achei que era um lobisomem. Vocês lembram daquele filme, Terror em Silent Hill? Lembra? Não. Não? Não. É. Basicamente isso aqui. Aí, aqui, Lucão. Aqui nessa região é o Mestre Álvaro. Ali é o fundo do Mestre Álvaro. Logo aqui embaixo, como a gente pode perceber, é a Pedra dos Dois Olhos. Ali o litoral, Camboria Vale lá. A situação tá difícil aqui, galera. Vamos no Briga Novo. E é isso aí? É isso, velho. Olha o som. Todo mundo clipado, hein? Todo mundo clipado, hein? Não pode acreditar. Mas a cidade de Vitória tá aqui, ó. Cadê a nossa capital, irmão? Ali é a terceira ponte, ó. Pra lá. Ali, ó. Tá ali, ó. Não, é aqui, é aqui. É aqui. É a terceira ponte. Aqui é onde tem aquele... A fábrica da Garoto. Parece um caminhão. Um truck. Olha o ponte amarelo ali da Garoto, dá pra ver. É isso. Como que a gente vai descer a trilha aqui, hein? Que isso, velho. E aí? Vamos descer a trilha ou não vamos? Jamais. Vai descer. Eu acho que é possível. Eu acho que é impossível. Cadê a trilha? Não tem trilha, pô. Onde, irmão? Cadê a linha da trilha? Vamos descer a trilha. Que trilha, irmão? Tá vendo trilha aqui? Que isso, cara? Não, tá pela... A missão trilha vai... Eu tô fora, hein? Estradão. Estradão neles. Vou dar uma olhadinha ali pra ver como que tá. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver. Só olhar no marco. Não, o negócio ali, se estiver bom, a gente não vê. É, muito estranho receber chuva de baixo. Rapaz, um dia eu tava descendo ali. Então. Naquela curva ali, eu deixo de cara com o voo. Eu fui. Lucão, desce. Quando você chegar lá embaixo, você me liga. Olha, sumiu na nuvem já, velho? Olha lá. Sumiu. E isso, cara? Você tá doido. O sinalizador. Aí. Aqui, ó. Tá boa? Tá bom? Caiu já, não, né? Tá boa. É, caiu já ele. Tá boa. Falou o cara que bateu a cara na mesa do XCO, pô. Já liguei o meu já. Ih, rapaz, os caras estão de sinalizador. Aí vai dar pra ver, hein? Olha lá. Danado. Olha lá, quer ver a luz ir sumindo? Olha o Lucão gritando lá. Dá pra ver nem o sinalizador, filhão. Dá não? Dá não. Esquece. Esquece. Se hoje não deu não, infelizmente. Eu vou abortar a missão. Eu vou descer por onde a gente subiu. Eu tô fora dessa loucura, dessa insanidade. Vai ser você? Não sei, irmão. Deixa, você vem atrás de mim. Eu não tô vendo nem a trilha. Os caras querem descer na trilha que não existe. Os caras vão abrir a trilha aqui agora. Só pra direcionar. Eu vou. Que loucura. Vai você, vai o Maurão. O Euli. Vai o Euli. Beleza. Vem, Maurão. Não pare mais, hein? E o Strato 027 vai filmando a gente atrás. Vai, Maurão. Pode ir, Maurão. Pode ir. Vai lá, Maurão. Pode ir. Eu vou parar. Vou nada, velho. Pra mim não dá não. Vou parar aqui, hein? Vou parar aqui. Vou parar, vou parar. Vou não. Pra mim não dá não. Passa aí. Eu vou empurrando. Vai lá, vai lá. Tá gostoso. Vou nada, filho. Nossa, que da hora, velho. Pô, que top, Raul. Não tô enxergando nada, velho. Vai, vai. Vai lá, vai lá, Maurão. Bom, vocês me conhecem. Eu sou da prudência, da cautela. Não quero... A gente fala se prejudicar, mas na real, isso aqui pra mim é risco, cara. Eu não tenho as técnicas do MTB de um downhill assim, descendo um single. Ainda mais com essas condições, cara. Tá molhado, tá escorregando. A bike tá derrapando legal. Não tô com a libragem correta. São inúmeros fatores que me fazem preferir descer dessa forma do que me arriscar e ter uma queda, um acidente, né? E prejudicar o andamento das coisas, né? Então, vou descer aqui de boa, dessa forma. Qualquer coisa eu volto, desço por onde a gente subiu, mas pra mim é mais arriscado fazer isso aqui, né? Sem as técnicas corretas, escorregando, sem enxergar direito. Tem uma pedra aqui escorregando legal. Então, realmente, não quero me prejudicar. Os caras tão perto, tô escutando a voz, mas não dá pra ver. Realmente, doideira, hein? Doideira mesmo. Mas tá bom, é isso. Tá divertido, pelo menos. Dentro do nível de entendimento, técnica, né? De cada um. É. Eu vou dessa forma. Pessoal, sobre o pedal aí de manhã. Acabou a bateria. Descendo lá a fonte grande. E aí eu tava naquele impasse, né? De desço, não desço a trilha. Acabou que eu desci alguns trechos. O primeiro trecho lá era mais técnico, né? Mais inclinado. E eu acabei empurrando a bike. Depois acabou que no estradão eu consegui descer um pouco. E finalizamos a descida. Foi bom, foi maneiro. Foi divertido. Então, acabou a bateria da GoPro. Por isso que eu tô fazendo o fechamento aqui agora. É isso. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL